A roleta vai escolher o carro que a gente vai tunar de novo. Então bora aí, rapaziada, sorteiozinho aí padrão, sem novidade. Vamos ver se já veio um carro de primeira, não veio, veio 10 mil. Já vamos rodar de novo aqui pra não perder tempo. Segunda roletada e... Caramba, diria que interessante, interessante, bem interessante. E bom, rapaziada, esse Aston Martin que a gente tirou, ele tá na classe C, com 548 de nota média, ele tem 325 cavalos originais, que isso? Forte, muito forte. E ele custa aí 800 mil. Ih, rapaziada, ele tem um top speed original de... 245 km por hora. Bora começar a tunar essa belezinha. E bom, vamos olhar aqui os designs e pinturas. E assim, eu não vou colocar porque não... Eu já vou cometer algumas atrocidades nesse carro aqui nesse vídeo. Colocar a pintura não vai ser uma das. Mas aqui, ó, dá pra ver até que tem umas paradas, né? E tipo assim, quando ele caiu lá na roleta, eu até pensei, tive algumas ideias, mas... Ah, vai ficar estranho, tá ligado? Tipo, eu ia querer colocar uma roda, um kitzão assim, mas... Vai ficar estranho, vai ficar estranho. Eu vou fazer, porque a gente tá personalizando o carro, né? Porque senão ele vai ficar totalmente original. Mas vamos ver o que vai dar, né, velho? Só queria dizer que se fosse o Need for Speed, ou se fosse até naquele Carex, a personalização ia ser melhor, mas ok. Aqui no motor a gente pode deixar o original, pode botar um 6.2 V8. E pode botar um 5.2 V10. Vou deixar o original pra gente ver o top speed do carrinho, né? Do motor original, tô na... Ah, eu não troco o motor. Não troco. Se você quiser trocar, você troca no seu vídeo. Que não me enche o saco. Vou deixar a tração traseira e vamos colocar um turbão aqui, certo? Bom, agora eu vou fazer o upgrade no motorzinho original dele, né? Que é carburado, obviamente. De 64, eu não teria como isso sem injeção, né? Mas ok. E aí ele vai ficar com essas estatísticas aí, se liga. E bom, rapaziada, ele ficou com 1.200 kg. 625 cavalinhos e foi pra categoria S1 com 819 aí de nota média. Na parte de kits, a gente tem só o padrão do Forza e dá pra deixar ele sem nada. Agora eu fiquei na dúvida agora, hein? Aqui atrás eu gostei dele sem para-choque, mas na frente ficou estranho. E bom, rapaziada, chegamos aqui na parte do pneu. Eu pensei numa parada aqui, talvez fazendo a pegada de arrancada, né? Colocar umas welds aqui, pá, não sei. Mas sempre que eu vou tentar fazer esse tipo de build, eu faço errado e fica estranho. Então, não sei, não sei, véi. Fiquem vocês aí com o resultado, né? Eu ainda não mexi nos para-choques também. Talvez eu tire, talvez não tire. Mas fiquem aí com o resultado do nosso carrinho aí, véi. E bom, rapaziada, o nosso Aston Martin ficou desse jeito aí. Eu tentei colocar a roda weld, né? Com escritas em branco lá. Ficou estranho. Tentei fazer uma outra pegada com roda faixa branca, também ficou estranho. Tentei colocar uma roda normal, né? Mas moderna. Não tava dando muito certo. E o que eu encontrei foi essa rodinha raiada, que quando eu bati o olho eu falei, ok, ficou legal. E aí, né, eu acabei tirando também o para-choque da frente e o para-choque de trás. Isso aí eu fiz para colocar com a roda weld. Acabou que eu gostei do resultado e eu acabei deixando com essa roda também. E aí ficou desse jeito. Me diz o que vocês acharam aí. E bora ver o top speed dele. E bom, rapaziada, estamos chegando aqui na última descida. Eu queria falar para vocês só. Mano, eu pensei. Poderia ter deixado os para-choques da frente, do traseiro e do dianteiro e ter colocado a roda cromada, né? Daí ia ficar mais cromadão. Poderia ficar legal também. Mas é isso, né? Chegamos aqui na última descida. Vamos ver até onde ele vai. 300 e... Esqueci de virar o carro. 349 km por hora de top speed no Aston Martin. Se gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e Deus abençoe. É nóis.